Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio! Tá chegando aqui na TV Leste, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada e entretenimento, tem sim na pegada do BG, com assinatura da Pioneira TV Leste. Nós somos parte desse timaço, né, da Pioneira. Vem, 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 ó, com vocês, Nicomedes Felício. Ó, ele voltou, ele voltou, alô, Gabigol! Tá de volta das séries, né, o nenenzinho começou a rir, o Gabigol que voltou. É, hoje sobre o comando dele, Salmo Bernardo, na chefia aí dos picapes, né, Salmo? Põe ordem na casa, Felipe Ribeiro tá de férias. Seja bem-vindo, Salmo Bernardo, seja bem-vindo de volta. Gabigol, depois de mais de 50 dias de férias. Esse tem moral na casa, Fih. Vamos juntos, eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças a Deus. Não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, 5 de julho de 2023, e o BG já está no ar, com imagens ao vivo da câmera da TV Leste, instalada aqui no prédio da nossa emissora, na sede do Sistema Leste de Comunicação, mostrando aí, ó. Vai lá, Lamonier, complicou hoje pro diretor, hein? Olha lá, como é que tá? Região do bairro Vila Brasília. Ô, diretor, e essas nuvens aí? Só que já tá quase terminando esse curso. Elas? Ah, aí, Lamonier, ontem as nuvens estavam formando, né? É, aí já teve a colação de grau ontem. As nuvens estão... Então tá tudo certo, né, ô, diretor, com as nuvens aí, né? Não é chuva não, né? Não, não é chuva, hein? Falou que não chove mais esse ano? Ah, é, isso aí. É, pode chover em qualquer momento, viu, Lamonier? A previsão dele é tipo assim, não vai errar nunca. Ué, pode chover em qualquer momento. É, 26 graus de temperatura, viva! Ô, Vila Bretas, viva o Leste e o Nordeste de Minas. Viva a alegria desse balan geral, né? Umidade relativa do ar varia entre 50 e 99%. Vem comigo que tem informação no ar.